Gente, faz. Só faz. Vem aqui, meu bem. Mostra aqui, ó. Olha. Olha essa salada. Então eu vou passar aqui os ingredientes para fazer a minha salada de trigo em grão. Olha, esse trigo aqui, gente, na verdade ele parece até um arroz, ó. Tá vendo? É o trigo em grão. Certo? Aqui eu tenho uma xícara de trigo em grão. Uma xícara aqui de, deixa eu ver aqui. 240 ml. Tem pessoas que deixam esse trigo de um dia para o outro, de molho, na geladeira, na água, para cozinhar. Tem gente que cozinha somente na panela, sem ser na panela de pressão. Cozinha por duas horas e meia na panela comum. No caso que eu vou pôr na panela de pressão, vou cozinhar ele de 20 a 25 minutos. A aparência dele aqui, ó, é como se fosse a aparência de um arrozinho. Mas depois que você cozinha, ele abre. E ele fica meio redondinho. Fica bem diferente. Fica bacana. Vocês vão ver. Então eu tenho o trigo em grão. Tenho azeitona verde e azeitona preta. Tenho pimenta biquinho. Tenho cenoura, maçã. Cebola eu vou usar roxa e a branca, mas você pode usar ou só a roxa ou só a branca. Tomate e cereja, mas você pode usar o tomate comum. Salsinha e cebolinha. Pimentão amarelo e vermelho, porque o verde eu acho ele meio indigesto, então eu não vou colocar o verde nessa salada. O azeite e o limão. E o sal, que eu esqueci de pôr aqui. Vamos pôr o sal também, tá? Então tudo isso aqui nós vamos utilizar na salada. Primeira coisa que você vai fazer. Levar o trigo em grão para cozinhar. Vamos lá comigo? Antes de eu pôr o trigo para cozinhar, eu vou dar uma lavada nele. Tem gente que lava, tem gente que já coloca direto na panela de pressão. Aí vai de gosto de cada um, tá gente? Lavar ou não. Aí ó, sempre sai uma impurezinha, né? Aí. Lavar mais uma vez. Lembrando que eu tenho uma xícara de grão de trigo. Olha aí. Agora é só levar para cozinhar. Estou com dois litros e meio de água fervendo. Vou deixar ele cozinhar. A hora que começar a chiar aqui, ó. Começou a chiar, eu conto de 20 a 25 minutos para tirar ele aqui da panela, certo? Comecei a ralar aqui a cenoura, ó. Tenho esse raladorzinho aqui, então eu passo a cenoura para ela ficar bem fininha. Eu estou ralando duas cenouras pequenas. Essa é o tipo de salada também, gente, que é a salada que cresce. Eu sempre falo para vocês, alguns tipos de salada que a gente faz, a salada cresce, ela aumenta muito. E essa salada é uma dessas. Ralei toda a cenoura bem fininha. Agora eu vou passar a cebola aqui, ó. Nessa partezinha aqui. Cozinhei por 25 minutos, tirei a pressão e vim aqui mostrar para vocês. Olhem, observem que os grãozinhos abriram, tá? Estão abertos. Então está no ponto certo. 25 minutos na panela de pressão. Agora eu vou escorrer essa água aqui e deixar esfriar para poder fazer a salada. Tirei a água, agora eu vou deixar isso aqui esfriando aqui do lado. Enquanto isso, gente, aqui eu já passei as cebolas no meu fatiadorzinho aqui. E a cenoura também no fatiador. Agora eu já comecei aqui, ó, a cortar bem fininho, gente, o pimentão. Esses pimentões eu vou dar uma passadinha na água fervento. Pode ser na mesma água que você cozinhou o trigo. Separei meio pimentão, não vou usar tudo, tá? Só usei um pouquinho de meio pimentão. Ó, separei meio pimentão, mas não vou usar tudo. Você vai cortando a maçã e ele já vai colocando no suco de limão, tá? Porque ela não escurece. Agora eu vou levar isso aqui lá para o fogão só para dar aquele susto rapidinho nos pimentões. Estou com a água fervendo, vou colocar aqui. Vou deixar aqui, gente, no máximo dois minutinhos só para dar aquela quebradinha nesse cru do pimentão. Você já vai passar na água gelada. Se tiver pedra de gelo, melhor ainda, tá? Para quebrar esse cozimento dele. Olha aí. Passou nessa água gelada, você já pode retirar daqui e já pode acrescentar na salada. Certo? Então primeiro você passa na água quente, deixa lá por uns dois minutos no máximo na água quente. Depois coloca na água gelada e já pode tirar da água. Feito isso, agora é só começar a temperar a salada. Vamos lá? Já coloquei aqui no Marinex o trigo em grão, a cenoura, as cebolas. Agora eu venho com a maçã, que está com o suco de um limão. Vou colocar as azeitonas, o cheiro verde, pimenta biquinho, tomate cereja. E os pimentões. E os pimentões. Colocar o sal. O azeite. E agora aqui, ó, é só mexer. Essa salada fica maravilhosa. O que dá um gostinho assim, todo especial nessa salada, é a raspinha de limão. Você vai pegar um limão aqui, ó. Vou colocar aqui, gente. O suco de mais meio limão. Eu gosto da salada bem azeitinha. Mas aí é gosto, tá? Você pode pôr um limão, meio limão, ou um limão e meio, como eu estou fazendo aqui. Eu vou provar para ver o sal e o limão. Vamos lá. Para o meu paladar, falta um pouquinho mais de sal. Colocar mais um pouquinho de sal. Para finalizar, vou colocar um pouquinho mais de cheiro verde. E a nossa salada ficou pronta. Olha que coisa linda. Eu vou transferir aqui para a vasilha, onde eu vou servir. E olha que salada maravilhosa, gente. Para quem não come carne, vai se satisfazer com essa salada aqui. Olha aí. Vamos para a melhor parte? Vamos provar essa delícia? Vamos lá? Bom, olha o resultado final dessa salada. Olha isso, gente. Coloquei aqui em umas tacinhas como dica de, de repente, você quiser servir no seu buffet. Olha que dica maravilhosa. Você coloca em uma tacinha e serve. Essa taça aqui foi uma escrita maravilhosa que me deu, tá? Olha aí. Gostaram, gente? Fiz meu pratinho aqui. Agora vou para a melhor parte disso tudo aqui. Vou para a prova. Eu vou dar uma dica aqui para você, muito importante nesta salada. Se você não gostar de ardor, da ardência da pimenta, você coloque a pimenta biquinho em conserva, tá? A minha eu coloquei em natura aqui. Ela realmente deu aquela, sabe, aquela apimentadinha assim mesmo na salada. Aqui em casa eu gosto, o Tony gosta sem problema. Não gosta ou não coloca a pimenta ou coloca a pimenta biquinho em conserva, certo? Então, vamos lá. Provar essa delícia, gente? Vou provar o trigo. Na minha parte, na minha opinião, é a melhor parte disso aqui. Tudo, ó. Com essa salada aqui, você não precisa nem de repente um momento. Só ela já vai te sozinha. É bom, vai. Olha essa salada. Hum! 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 Tem as rúculas que são maiorzinhas e tem aquelas bem pequenininhas. Você pode salpicar aqui nessa salada e na hora de você servir aqui na taça, ó, ela vai ficar maravilhosa, aquelas mini rúculasinhas aqui, tá? Então é isso. Gostou do vídeo de hoje? Deixa o like. Não é inscrito no canal? Inscreva-se. Ativa o sininho. Porque você ativando o sininho e vai notificar você todas as vezes que eu postar vídeos maravilhosos como este. Uma coisa muito importante, que se você ainda não fez, tem que fazer. Me seguir na página do Facebook, Sabor de Festas, e lá no Instagram, Sabor de Festas. Tchau! Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!